A presença hoje é do secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Vila Velha, André Abreu de Almeida, com quem nós vamos conversar. André, é um prazer em tê-lo aqui no Presença para falar. A RedeTV é uma TV de Vila Velha, a gente se ocupa, claro, do apalto capixaba, mas claro que também a gente puxa a brasa para a sardinha de Vila Velha. Tê-lo aqui é uma alegria, porque a gente pode também saber. O que vocês estão pensando? Como é que vocês estão pensando em fazer o desenvolvimento econômico de Vila Velha? Obrigado pelo convite, Estáquio. Eu que agradeço. A oportunidade de estar falando para o seu público sobre algumas ações que estão sendo feitas aqui na cidade de Vila Velha. Eu cheguei à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico agora em fevereiro desse ano e algumas ações já foram, já estão sendo desenvolvidas, a gente conta muito com o esforço de trabalho dos nossos servidores na Prefeitura, primeiro mudando um pouco a mentalidade desses nossos servidores para eles entenderem que a importância do empreendedor para a cidade. Logo quando eu cheguei na Secretaria, eu sempre que me reunia com algum empresário, a queixa comum era de que, ah, eu gosto muito de morar em Vila Velha, mas é difícil empreender aqui. E aí a gente tinha uma preocupação desde o início de transformar a cidade num ambiente propício ao empreendedorismo. Pensando assim, a gente mexeu na missão da nossa Secretaria em relação à mesma questão da motivação dos nossos empreendedores, dos nossos servidores, fazer com que eles entendam que a nossa missão tem que ser fornecer uma experiência positiva ao empreendedor da cidade. Isso nós temos feito assim desde o primeiro dia. Tocamos algumas frentes de projetos, o primeiro deles chama-se Empreenda Vila Velha, e esse projeto, a intenção dele é espalhar o empreendedorismo pela cidade, com muito conteúdo e a formação de uma grande rede de network. O fruto disso, a gente pode dizer que nossas ações através do Papo Business, do Empreenda Vila Velha nos bairros e do Empreenda Mulher, nós já tivemos mais de mil empreendedores da cidade que passaram por essas ações específicas da Prefeitura, entregando muito conteúdo, entregando também muito network e muitas oportunidades de negócios surgiram a partir dessas intervenções. Muitos negócios foram feitos a partir disso. Isso que eu acho muito interessante. Vila Velha é uma cidade que tem uma característica muito peculiar, né? É uma forte atividade portuária, o porto representa 70% da nossa arrecadação com ISS, algo em torno disso, mas é uma cidade que não despreza o microempreendedor individual. Nós somos hoje o município do Estado do Espírito Santo que tem o maior número de microempreendedores individuais, são mais de 35.700 meios. Se você pegar um dado estatístico, assim, voltar um pouquinho ao tempo, a gente consegue perceber que há 10 anos atrás, praticamente 10 anos atrás, esse número não passava de 1.400 meios. Se você pegar agora, o dado passa de 35.700, ou seja, a cidade se tornou de fato uma cidade empreendedora sob o ponto de vista da criação de novos negócios a partir do MEI. Aí você pode pensar, mas o MEI é o tipo de empresa pequena... O cara cronçou o próprio emprego dele, cara. Mas aquilo ali é a fonte de sobrevida dele e muitas vezes ele começa como MEI e vai... De alta relevância essa cultura. Ele vai crescendo, vai transformando uma pequena empresa e daqui a pouco ele já fica grande e empregando mais gente. Então a gente tem, assim, uma preocupação na formação desse microempreendedor. Eu sou professor de empreendedorismo na universidade e, assim, eu não poderia fazer diferente. Acreditando no potencial do empreendedor, não poderia fazer diferente. Só fazer um contraponto. Existem obras físicas, monumentais, faraônicas, megalomaníacas, às vezes, e existem obras mais fundamentais ainda que é a transformação de cultura. É dificilmente uma sociedade empreendedora ser pobre. É, isso aí. Não é? É verdade. Porque o empreendedorismo é a vocação para gerar riqueza. Superta já dizia, é o motor da economia, né? E tem outra coisa que é interessante. Nós temos uma visão distorcida do conceito do empresário que empreende. Então o empresário, você vê que você está mudando cultura na burocracia municipal. A priori, o empresário sempre é recebido como suspeito. Esse cara está se dando bem. Quem é esse cara que está ganhando dinheiro aqui? Onde esse cara está levando, né? Não imagina que esse cara está gerando imposto, está gerando salário, está gerando uma série de coisas. Ou seja, mudar, inclusive, a terminologia. De cada vez que a gente falar de empresário, falar empreendedor, vai fazer bem essa cultura. É isso aí. A gente tem trabalhado muito com essa ideia de que é o... Eu falo assim, qual o papel do poder público? Eu, enquanto poder público, tenho consciência de que eu não gero riqueza alguma. Quem gera riqueza é o cara que vai na minha sala como empreendedor. Esse é o cara que paga o imposto, que gera emprego, gera renda para o município. É ele que eu tenho que tratar muitíssimo bem, porque eu sei que é dele que vai sair o sustento de muitas famílias da cidade. Ele é o protagonista. Ele que é o protagonista da nossa história, né? É um grande avanço trocar essa mentalidade, André. Outro ponto interessante, a gente... Tivemos a felicidade de ser praticamente um dos primeiros municípios no Estado a regulamentar a lei de liberdade econômica. O presidente Bolsonaro assinou no dia 20 de setembro a medida provisória 881, que converteu ela na lei 13.874, que é a lei de liberdade econômica. E Vila Velha, no mesmo dia, o prefeito sancionou um decreto, que é o decreto 299, de 2019, onde ele alinha aquilo que o governo federal classifica como empresas de baixo risco. Só esse ato liberou mais de 1.500 empresas da necessidade de um alvará de funcionamento. Eu posso te dizer que hoje nós temos um ambiente muito mais propício para que as empresas possam empreender na cidade. Quem quiser montar uma empresa de baixo risco em Vila Velha, saindo do zero, basta acessar o Simplifica S, que é o sistema que o próprio governo do Estado mantém junto com a junta comercial. E lá mesmo ele já monta a sua inscrição municipal e já está apto para empreender na cidade, sendo uma empresa de baixo risco. O que isso representa? Eu acho mais inteligente a lógica do que isso representa. Cerca de 80% das empresas que estão na cidade são empresas de baixo risco. O que são essas empresas? É o salão de cabeleireiro, é uma lanchonete, é, eventualmente, um escritório de contabilidade, um advogado, um publicitário. Essas empresas representam um baixo risco nas suas atividades operacionais. Mas, dessa forma, ele consegue empreender na cidade sem precisar de passar pelaquela burocracia que é muito comum a gente ver em todo, não é só em Vila Velha, em todo o país. O país é um país muito burocrata. O Brasil... Nós temos uma tradição cartorial. É, cartorial. É por nossa formação ainda do direito romano, aquela questão de tudo tem que estar escrito, o que pode fazer, como tem que fazer. Agora, é interessante, saiu um ranking do Banco Mundial na semana passada, onde coloca o Brasil na posição 109 no ranking de ambiente de negócio. Como que eu posso ter a oitava maior economia do mundo, ocupando uma posição 109 no ranking de nações, quase que empatada, quase que empatada com países sem expressão econômica nenhuma. Papua Nova Guiné, por exemplo. Nós estamos quase que empatados com Papua Nova Guiné. Então, daí você tem, por exemplo, uma comparação importante. Quer dizer, mesmo com essa burocracia toda, olha como é que é difícil empreender no país. Com essa burocracia toda, nós somos a oitava economia do mundo. O que a gente pode fazer, tirando um pouco dessa burocracia? Eu tenho certeza que o país tem uma chance muito grande de deslanchar e crescer muito, de gerar muito emprego e renda a partir dessa lei. A presença hoje é do secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, André Abreu de Almeida. Voltamos já. Voltamos com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, André Abreu de Almeida. André, você pincelou em linhas bem gerais, assim, uma grande obra, a instauração de uma grande obra, que é a promoção ou a afirmação de uma cultura de empreendedorismo. É um programa, na verdade, que contempla vários projetos. Isso, isso aí. Você citou, inclusive, alguns benefícios concretos, como essa lei de liberdade econômica, que é muito importante, realmente, destravar o processo de arrancada, de início da empresa. O que mais você tem? Você mencionou também, na nossa conversa preliminar, uma ênfase, particularmente, à questão de gênero, à vocação empreendedora feminina. É impressionante o número de mulheres e empreendedoras no município. Vila Velha tem em torno de 15 mil mulheres que possuem o registro de MEI, microempreendedoras individuais. E a concentração dessas 15 mil mulheres é a coisa mais interessante. Muitas na área de beleza, mas mais de 2.300 mulheres na área de comércio e de vestuário. Isso reforça a importância do nosso polo de modas da glória. Muitas mulheres ali empreenderam no polo de modas da glória. As lojas de rua também é muito forte a presença feminina. E o que também me causou, assim, eu achei interessante, fiquei até entusiasmado, é de ver a quantidade de mulheres à frente das grandes empresas da cidade. As grandes empresas da cidade possuem mulheres ali, sempre no posto de direção. Isso é uma conexão com a modernidade, com a contemporaneidade. Exatamente, assim. E aí, pensando nisso, a nossa ação específica do Empreendo Vila Velha, que é o Empreendo a Mulher, que nós começamos lá em março de uma maneira bem tímida, pensamos assim, vamos fazer em comemoração um mês que é dedicado às mulheres. Foi uma ação extraordinária. O auditório da prefeitura ficou lotado de mulheres que queriam ter acesso a conhecimento sobre empreendedorismo e se conectar com outras mulheres empreendedoras. É impressionante como as mulheres, elas, quando visualizam uma outra mulher empreendedora, elas gostam de aprender com outras empreendedoras. Isso é mais forte até que entre os homens, eu posso te dizer, te assegurar isso. E fizemos a primeira intervenção na prefeitura, o segundo evento nós fizemos no Polo de Móveis da Glória, para mais de 200 mulheres, e a terceira ação nossa, que aconteceu em setembro, foi no Shopping Vila Velha, também assim, extraordinário. Pegamos um cinema, um cinema, e lotamos um cinema de mulheres querendo aprender. Como fazer network, como trabalhar o marketing digital no seu negócio, como elas podem ter acesso facilitado a crédito para microempreendedoras. E a partir disso tivemos resultados interessantes. Nós recebemos uma empreendedora na prefeitura, que ela esteve participando de um evento desse, teve acesso ao crédito, a um crédito em condições diferenciadas, oferecidos em parceria pela prefeitura, e ela ampliou o negócio dela, está gerando emprego, hoje ela emprega outras três pessoas. Muito bacana esse movimento de empreendedorismo feminino na cidade. Eu acho que isso é uma coisa para se destacar realmente. O que você identifica? Vila Velha não tem propensão, hoje não se pode nem falar nisso com a indústria 4.0, pode falar mais em chaminé como ícone de indústria. Nós estamos falando de disrupção. Mas onde você identifica a vocação econômica de Vila Velha? Eu vejo o serviço como um fator diferencial. Incluindo em comércio, né? É, incluindo assim o e-commerce. Vila Velha, sob o ponto de vista do e-commerce, ele tem algumas coisas extraordinárias. Nós temos uma malha rodoviária muito boa, com mil quilômetros você está chegando próximo a Salvador, com mil quilômetros você chega em São Paulo e distribui em todo o estado do Rio de Janeiro. Em termos de estrutura logística? Em termos de estrutura logística é muito interessante. É um trunfo. É um trunfo que a cidade tem, de fato. Nós estamos ao lado do aeroporto, o aeroporto está aqui do nosso lado, nós temos ferrovia aqui próximo a nós, a ferrovia encostando no porto de Capuaba. O próprio porto, a atividade portuária, o e-commerce e o serviço têm crescido muito na cidade. Isso é, sobretudo, o serviço na área portuária é muito forte. Mas a gente pode avançar, por exemplo, em empresas de tecnologia. A cidade é uma cidade que conta com várias instituições de ensino, fortalecidas, que já mostraram porque é que vieram. Nós temos instituições públicas, instituições privadas dentro do município, que são bem consolidadas. E nós temos também, na área do serviço, algo que me encanta, que é o turismo da cidade. Então, assim, a gente tem vários atrativos. Estamos nos preparando para isso. A gente está... Um ativo imaterial singular. Imaterial singular. Pensando nesse ativo nosso, que é o turismo, esses nossos destinos, nós estamos atrás de uma certificação internacional para a Vila Velha, que é a bandeira azul. A bandeira azul é uma certificação internacional e que nós estamos tentando habilitar a Praia da Sereia para receber essa certificação. O que nós esperamos com essa certificação internacional? A gente quer entrar no mapa daquele turista europeu que, quando é baixa temporada para ele, ele está no inverno lá, de repente ele pode vislumbrar a oportunidade de visitar... Para ser ao lado do libanês? Ao lado do libanês, é. Aquilo é uma piscina, na verdade. É uma piscina natural, né? Muito bom. E a gente está trabalhando ali para ter essa certificação da bandeira azul. Para quê? Para que esse turista internacional, que quando vai decidir um destino, ele olha muito a qualidade da água, vem para a Vila Velha, porque você vai encontrar, se tudo correr bem, uma praia certificada. No momento que tem muita praia no Brasil sofrendo com essa questão do derramamento de petróleo e tudo mais. Espero que você pare ali em Itaúna e não desça mais. Eu espero também. Agora, do ponto de vista de formação do capital humano de Vila Velha, porque, na verdade, a gente sabe que, gente, o ativo humano é o ativo fundamental. Você falou a questão da tecnologia, a gente podia pegar alguma coisinha de Silício Valley, né? Investir nisso, deixar essas nerdzinhas, essas meninadas aí fazendo os aplicativos. E capital humano, o que é que você tem, algum tipo de cenário, tem algum mindset em sua cabeça, formar mão de obra, qualificar mão de obra? Tem, a gente lançou um projeto chamado Qualifica Vila Velha. A ideia do nosso projeto Qualifica Vila Velha, na mesma pegada do empreendo Vila Velha, é, gente, precisamos identificar bem quem é esse trabalhador que está no CINE. Fizemos todo o mapeamento daquele trabalhador que está buscando uma vaga de emprego lá no CINE. Identificamos o seguinte, muitos precisam se reposicionar no mercado de trabalho. Ele tem uma baixa formação, baixa qualificação e está sendo realocado no mercado de trabalho. Estamos trabalhando o quê? Questões de intraempreendedorismo. A gente tem que saber, esse trabalhador tem que entender que num ambiente novo, econômico, é importante as empresas estão vendo isso, contratando pessoas que têm uma postura intraempreendedora. Por ativo. Consigam ser, assim, se colocar olhando como se fosse o dono dentro da empresa. Isso é importante. Intrapreneur. É. E aí, a gente está trabalhando também nessa questão do atendimento ao público. Muitas, como o comércio da cidade é muito forte, o obstáculo Vila Velha na cidade tem quase 14 bilhões de reais. É uma expectativa do Instituto de Pesquisa do Consumidor de consumo só para a cidade de Vila Velha. É uma cidade que tem três grandes centros comerciais funcionando a pleno vapor, sem contar as grandes ruas de comércio, as áreas de comércio, os polos comerciais. Então, assim, atender bem é importante. Seja na área da gastronomia, seja na área do turismo, seja na área do comércio. Então, esse trabalhador, ele está, assim, migrando para outras frentes de trabalho e a gente está preocupado com ele, sim. Quero agradecer muito, André, a sua presença aqui e o cenário que você está discutindo para nós, que nos anima a acreditar que Vila Velha pode, tanto quanto merece, experimentar melhores dias. Eu agradeço o convite e estamos sempre à disposição. A presença hoje do secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Vila Velha, André Abreu de Almeida. Até já. Legenda Adriana Zanotto